Nada a ver Amiguinho Atenção, esse vídeo possui palavras de baixo calão Fala galera, aqui é o Nesbit do blog Retro News Forever Em mais uma edição do What the Hell, aqui no Nesbit TV E hoje eu vou mostrar para vocês aqui no What the Hell A versão de Battle Tools para o Game Gear Como todos sabemos, creio eu Em 91 foi lançado o Battle Tools para o Nes E teve outras versões, foi lançado para o Game Boy Para o Game Gear E para o Sega Genesis A versão do Sega Genesis corrige alguns bugs da versão do Nes E tem uns gráficos melhorados, é quase como um remake E a versão do Game Boy, lançada em 91 Não tem muito a ver com a versão original do Nes Porque ele se passa antes do primeiro episódio Que é o do Nes Uma versão similar ao do Nes para o Game Boy viria em 93 Chamado de Battle Tools em Ragnarok's World Ok? Então, vamos conferir o Battle Tools do Game Gear Provando que, infelizmente, não é apenas pegar um jogo De um console menos potente e passar para um com mais Com mais capacidade gráfica que fará disso um ótimo jogo E esse jogo Em questão É um bom exemplo disso Vamos lá então Esse retardado aqui, né? É o... Caramba, meu Puta merda Olha só Aí fica o buraco aqui no... Fica o buraco no chão O nosso sapo aqui é todo errado Ó Caramba, cara Né? Ó, tem uns sprites diferentes Podem ver que ele foi todo... Ele foi todo refeito, né? Opa Veio um cara aqui atrás Aqui Ó Nossa senhora Ai ai Então, pela capacidade do Game Gear Poderiam ter feito um negócio melhor, né? Poderiam ter feito um troço bem melhor que isso aqui Ok Vamos jogar pendenga, né? Ainda não deu aqui? Agora... Ah, tá Aqui Opa Então Nossa, cara Olha o tamanho do dragão, bicho Caramba Ele não sobe em cima, ó Ao contrário das outras versões Ai, ai, ai Sai, 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 sai Cara, o tamanho dos dragões, cara O tamanho dos dragões, meu Puta que eu pariu, bicho Nossa senhora, cara Tudo errado Ó Que merda é essa, cara? Caramba O que eles fizeram? O que eles fizeram com essa fase, cara? Olha só Que coisa escrota Que coisa nojenta Que coisa excrementável isso aqui, bicho Puta que eu pari Ó, e não acerta, cara Que merda Tá Tá, eu vou ficar aqui muito tempo? Será? Oh, finalmente, né, cara? Puta merda, cara Ah, eles estragaram o boss Nossa senhora Mas é lento Caramba, cara Ó, já veio isso aqui Aqui, já Opa Puta Como é que eles fizeram uma coisa tão escrota, hein, cara? Me diz Como? Eu fico me perguntando Como será que é o A fase do turbo túnel aqui, né? E sinceramente, né O Game Gear, ele poderia ter feito coisa melhor, né? Oh, filha de uma puta mesmo Sai daqui, seu merda Caramba, cara Olha ele Ping pong Bom, agora vamos ver como é que é isso aqui, né? Nossa senhora, cara Caramba Que coisa grotesca Que coisa grotesca Ah, chegamos então na moto Vamos lá Nossa senhora Ó Que estranho Ó Que estranho isso aqui, rapaz Vamos lá Puta Caramba Ai Que coisa mais escrota, meu Puta Merda Quem achava que era ruim a versão Oh, cacilda Quem achava que era difícil a versão do Ness Passar dessa merda aqui Conta, hein? Ah, cacete Ô, filha da puta Cara Ai, ai Vamos mais uma vez Vamos só mais uma vez Porque, olha Não dá pra jogar isso aqui Sinceramente Quem conseguir terminar esse jogo aqui Jogar esse jogo Olha É um herói Pô, cara Vai tomar no cu, meu Ah, que chato De novo, cara Não acredito Não acredito, meu Que raiva Ó, não pegou ali Ah, não, não Vai se fuder Ah, tomar no cu Sendo que eu não mereço isso Ah Ai, ai Não, não Pra mim chega É impossível Jogar esse jogo É impossível Galera Galera, se vocês gostaram Por favor Deem o seu like aí Favoritem o vídeo Compartilhem com os amigos Certo? Fiquei, ó Complicado, né, meu? E Se puderem, hein Olhem aí na descrição do vídeo Aí tem o A página do Facebook Do Bota Pra Dois Eu recomendo bastante Vocês Darem uma olhada lá Que é uma página bem interessante Tá legal? Então Espero que tenham gostado Não se esqueçam aí também De se inscrever no canal Beleza? Tudo isso vai ajudar A trazermos Mais e mais novidades Aqui pra vocês Beleza? Então até a próxima E Falou!